Deus é quem te justifica. O Senhor manda dizer assim para o teu coração, Ei, sabe essa sede de justiça que há dentro da tua alma? Onde você diz, Deus, não é justo o que estão fazendo comigo e com a minha casa. Quantas vezes a pancada dada em alguém que você ama, dói mais do que quando ela bate em você? Não é desse jeitinho? Tem alguém que está passando exatamente por essa situação. Se é você, declara essa palavra para mim. Se é para você, declara essa palavra, é para mim. Tem alguém que sabe muito bem o que é estar dentro de uma situação onde quem está sendo atacado é alguém que você ama, mas dói mais em você do que lá. Não é verdade? E Deus manda dizer assim para você, Não te preocupa não que eu cuido de você e cuido da tua casa. Ei, não te preocupa não que eu cuido de você e cuido dos teus. O inferno tem sim se levantado, tem sim tentado te paralisar de todas as formas. Ele sabe que por vezes na tua vida ele não consegue tocar. Algumas áreas realmente estão blindadas pelo Senhor. Deus não deixa. O inimigo sabe avançar. Aí o que que acontece? Ele vai tentar se utilizar do que está do lado. Ele vai tentar te atingir por intermédio de alguém. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que toda porta de legalidade para o inferno trabalhar no meio da tua família está sendo fechada agora. Recebe. Declara. Eu tomo posse dessa palavra. Declara aí nos comentários. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu declaro e profetizo sobre a tua vida aqui agora. Ei, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo, sabe? Tudo aquilo que estava sendo usado pelo inimigo para tentar te atingir. Tudo aquilo que estava sendo usado pelo inferno para tentar te manipular. Para tentar te fragilizar. Que caia por terra agora. Deus manda dizer que ele está visitando a mente de alguém. Você está entendendo? Que o inferno estava se utilizando para tentar te impactar. Para tentar te paralisar. Para tentar te atingir. Como um ataque muito cruel e perverso. E Deus manda dizer para você aqui agora. Estou eu visitando a mente de alguém para blindar. Para fortalecer. Porque Deus fala para você. Que alguém que ainda não teve um encontro com ele. Terá por amor de ti. Por amor de você aí do outro lado. Recebe. Toma posse. Declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus manda dizer que nada do que te pertence vai ficar na mão do inimigo. Nenhuma vida que você tem colocado no altar. O inferno, ei. O inferno, sabe? Vai governar. Porque Deus manda dizer que o que é teu resgatado será. Você crê? Você crê nessa palavra? O que é teu resgatado será. Tem coisa que você está passando que você diz. Deus, isso não é justo. Deus, isso não é justo o que estão fazendo comigo. O que estão causando na minha vida. O quanto estão atacando o que é meu. Não é justo o que estão fazendo aqui. Deus manda dizer que ele está vendo tudo. Ele está contemplando tudo e ele sabe que não é justo. Ele vai se levantar por você neste lugar. Deus manda dizer pra você que ele vai se colocar de pé e vai mostrar que é ele quem determina. Vai mostrar que é ele quem manda. E é ele quem faz justiça. Deus manda dizer que a justiça vem dele. Aquieta o teu coração. O inferno não vai manipular o que está ao teu redor. Quer dizer, o inferno, ele é tão sagaz, sabe? Tão astuto, que sabendo que não pode nos manipular, porque nós temos a mente de Cristo, ele tenta manipular quem ainda não tem. Ele tenta se utilizar de quem, sabe? De quem ainda não serve a Deus como você serve. Só pra tentar te atingir. Só pra tentar parar a tua obra. Só pra tentar te fragilizar. Trazer um desequilíbrio emocional. Tem alguém que está aí no outro lado. Que o inferno queria trazer espírito de loucura. Te deixar doido mesmo. Louco, sabe? É. Mas Deus manda dizer pra você na história. Estou eu trazendo o equilíbrio. Estou eu reorganizando os teus pensamentos. Declara aí, declara. Essa palavra é pra mim. Essa palavra é pra mim. Deus manda dizer pra alguém aqui agora. Ele está reorganizando os pensamentos. Onde o inferno pensou que ia tirar a tua sanidade. Onde o inferno pensou que ia te deixar enfermo. Emocionalmente a ponto de perder o teu equilíbrio. Deus manda dizer pra você nesta hora. Que ele está te fortalecendo. Ele está te fortalecendo. Enquanto ele faz uma grande justiça. Ele está te fortalecendo. Enquanto ele blinda a mente de outra pessoa também. E livra do mal. Porque o inferno não vai utilizar esta pessoa como ferramenta na tua vida. Deus fala pra você. Levanta a cabeça. Porque grandes coisas neste lugar eu vou operar. Vou libertar por amor de ti. E vou usar pra que o inferno saiba que esta vida não é dele. Então vou resgatar. Você crê nessa palavra? Então recebe aí do outro lado. Declara, eu creio. Declara, eu creio. Olha o que diz em Isaías capítulo de número 45. Toma posse. Recebe a palavra. Em nome de Jesus. Isaías 45. Versículo de número 24. Resposta de Deus pro teu coração neste exato momento. De mim se dirá. A justiça e a força estão somente no Senhor. Todos os que se rebelarem contra ele virão a ele envergonhados. Olha o versículo de número 25 de Isaías 45. Mas a toda descendência de Israel será justificada e exultará, se alegrará, se regozijará. Você está entendendo? No Senhor. Assim diz a palavra do nosso Deus pra tua vida. Deus está dizendo que até da tua descendência ele cuida. Aqueta o teu coração. Não se desespere. Não perca a sua saúde emocional, espiritual, física e até mental. Por causa do ataque do inimigo. O que é teu será resgatado. Deus fará uma grande justiça. E te fortalecerá enquanto ele trabalha. Pra te dar vitória. Porque Deus manda dizer pra você. Ei, o inimigo não vai conseguir te atingir. Se utilizando da vida de alguém contra você. De alguém que você ama contra a tua vida. Deus manda dizer assim pra você que ele está blindando a mente de alguém. Fechando a porta de legalidade pra aquela maldição que tem entrado. E Deus manda dizer assim pra você. O que é teu será resgatado. Fica firme. Deus está te dando saúde emocional e espiritual pra você suportar. Enquanto a justiça de Deus chega. Porque o inferno não vai governar. O que é teu. A tua família. Ou até mesmo teu lar. É do Senhor e o inimigo mais uma vez por terra cairá. Você quer tomar posse e recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos glórias a Deus. Deixa eu orar juntamente com você. Antes da gente orar. Deixa a curtida. Compartilha a mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção. Vai ser você. Então deixa Deus te usar. Amém? Deixa o Senhor falar contigo nesta hora. Toma posse pra glória do nome do Senhor. E envia pra alguém. Porque eu sei que Deus está fazendo uma grande obra. E você vai ser canal de bênção. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bendizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Quero declarar. Quero profetizar sobre esta vida. Essa casa, essa família, este lar. Meu Deus, que nenhum mal. Não, Deus. Nenhum mal permanecerá de pé. Nenhum mal irá manipular e até destruir o que é do teu filho e da tua filha. Eu quero profetizar que o que está na mão do inimigo resgatado será. Meu Deus, enquanto o Senhor opera com grande justiça, com grande força. Eu quero declarar que essa pessoa recebe saúde emocional, espiritual e até mental. O Senhor está fortalecendo a mente desta pessoa, blindando pra que o inferno não possa manipular se utilizando de alguém que ela ama. Eu quero profetizar equilíbrio sobre você, sobre a tua vida, sobre o teu emocional, sobre o teu físico, sobre o teu espiritual, sobre o teu mental. Recebe em nome de Jesus. Você quer tomar posse, recebe aí do outro lado, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queres glórias a Deus. Que o Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente, ó. Beijo grande no coração. Marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje, tá? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.